O que é que acontece com a escuridão com os olhos de Tati agora Eu vejo pelo que fizeram com aquele que amava Mostrarei a todos o que é o desespero Então vem oito caldas, vejo o que lhe aguarda Chama não se apaga até que você morra Sasuke ou J-Haw Eu juro, eu vou espagar Konoha